Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal NetDidata. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão da foliculite. Vamos falar sobre a bactéria que normalmente causa foliculite e vamos tentar explicar de fato o que é a foliculite com alguns princípios do seu tratamento, beleza? Então lembrando, antes de começar esse vídeo, se possível, deixe seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e isso consequentemente nos incentiva a continuar fazendo esses vídeos aqui no YouTube. Então bora lá! Para falarmos de foliculite, nós temos que falar de uma bactéria chamada Estafilocopo. E por que a gente tem que falar essa bactéria? Bom, é porque normalmente a grande maioria das foliculites é causada por esse grupo de bactérias, especialmente, por exemplo, Estafilocopos auros, Estafilocopos epidermides, que muitas vezes são bactérias que normalmente elas estão na sua pele, ainda mais de acordo com a profissão que você seguia e que você vai ter esse Estafilocopos na sua pele mesmo. Esse grupo, como estou falando aqui, ele pode ser encontrado no solo, na água e produtos derivados de animais. No entanto, como eu estava dizendo, eles frequentemente habitam a pele, glândulas da pele, regiões membranomucosas, boca, glândulas mamárias, o trato gastrointestinal, urinário e respiratório alto. Ou seja, você basicamente pode encontrar essa bactéria em todas as partes do seu corpo. E você, por exemplo, que trabalha muito em hospital, enfermeiros, está aqui na enfermagem, médicos, provavelmente estão colonizados mesmo em todos os locais por esse tipo de bactéria, porque a gente tem muito contato com os doentes, os enfermos, e aí a gente acaba pegando realmente e acaba colonizando o nosso corpo com esse tipo de bactéria. No entanto, pessoas normal mesmo, no dia a dia, pode ter essa bactéria em várias partes do seu corpo. Ela vive ali em comunhão com você sem causar nenhum tipo de problema. Elas são bactérias que a gente chama de bactérias gram-positivas. Isso significa que quando a gente cora elas e vai dar uma olhada no microscópio, ela fica com essa coloração aqui arroxeada, porque ela tem a parede celular e abaixo da parede celular ela tem uma camada bem espessa de uma substância chamada peptidoglicano. Então ela fica com essa aparência roxinha. E uma outra característica dos estafilococos é que eles se juntam formando coisas que parecem caixos de uvas. Como a gente pode observar, tá vendo? São vários cocos juntos formando esses caixos de uvas. Elas são bactérias imóveis, são pouco resistentes ao calor, elas já morrem com a temperatura de aproximadamente 70 graus, e elas preferem a temperatura de 37 graus. E onde é que ela pode encontrar essa temperatura muito fácil? Exatamente, no nosso corpo. Nós normalmente temos um pouquinho menos que 37 graus, né? Mas é uma temperatura que ela fica aí de forma muito de boas, ela fica bem aí deitadona, agradável para ela, é uma temperatura que ela gosta bastante. Essa temperatura é exatamente do nosso corpo. Então por isso que você já imagina como ela encontra o nosso corpo, realmente ela vai querer ficar, ela vai acabar colonizando o nosso corpo. Elas são mortas por desinfetantes, especialmente com a clorexidina e fenóis sintéticos, que você encontra em diversos desinfetantes que tem aí na sua casa, se não todos. A clorexidina você também pode encontrar em sabonetes e antéticos em geral. Show? Então vamos agora falar de fato sobre a foliculite. A foliculite é uma infecção simples dos folículos pilosos. Cada pelo que nós temos no nosso corpo, ele é originado de uma complexa, eu vou até dizer assim, estrutura, que sai da nossa derme. E o que acontece? É como se elas fossem, digamos assim, uma entrada. Observe, nossa epiderme, ela é toda bem fechada e aqui está cheio daqueles cocos, está cheio dos isafilococos aqui em cima, mas ela é toda fechada. E em algum momento essa bactéria pode entrar aqui dentro e pode causar uma reação aqui dentro, nesse folículo piloso, que é, como eu acabei de falar, o que forma os nossos pelos. E pode causar uma inflamação. E a inflamação do folículo piloso é a foliculite. É por isso que a foliculite, ela realmente ocorre exatamente onde sai o pelo. Porque é a inflamação do folículo piloso. Então tem que ser de onde sai o pelo que é o folículo piloso. Os locais mais acometidos são as coxas, tórax, braços e região da barba, que tem um nome específico de psicose. É uma infecção que ocorre muito nesses locais, assim como também, não só por ter um local que tem muito pelo, como também muitas vezes é um local que as pessoas fazem depilação. Então, as mulheres muitas vezes têm nas axilas também, muitas vezes nas coxas, na região inguinal, por causa exatamente da depilação, principalmente a depilação com a lâmina de barbear. Por que que acontece? Aqui a gente tem uma estrutura íntegra, né? Quando você passa a lâmina de barbear aqui, você pode causar lacerações e você pode causar realmente micro feridas. E com essas feridas, essas bactérias podem entrar, se proliferar. Nós vamos ter uma resposta inflamatória, uma resposta do organismo, que vai causar foliculite. Essa infecção, ela vai provocar pápulas eritematosas, evoluindo para pústulas e por fincrostas. Traduzindo para uma linguagem mais normal, ela vai criar primeiro algumas bolinhas vermelhas, que vai evoluir para uma bolinha amarela, que vai ter pus dentro, como essas aqui dessas imagens, para pústulas, né? Porque tem pus. E por fim, quando elas estourarem, ela vai virar essas crostas, essas casquinhas. Então, ela vai ter uma bolinha vermelha, que vai ter pus dentro depois, e depois ela vai ter crostas. Inclusive, muitas espinhas, né? Que a gente chama de espinhas, muitas vezes são foliculites também. As espinhas aí que acontecem no nosso rosto, às vezes em outros locais do corpo, às vezes até no braço mesmo. E exatamente isso que é a foliculite. O tratamento da foliculite, ela pode ser feita com pomadas, como a minha medicina, ou sabonetes antissépticos para limpeza local. E eu até aconselho isso aqui, tá, pessoal? Sempre busque essas coisas de tratamento que vai envolver antibióticos ou algo do tipo. Mas são em casos mais graves. Tem que utilizar sempre coisas mais simples, como a limpeza. Se é uma inflamação, se é de bactéria, se você está sempre aí lavando o seu rosto, apareceu lá, você continuou lavando, é importante não estourar, mas ficar lavando o seu rosto com sabonete. Provavelmente isso vai resolver. Além disso, né, deve-se evitar a manipulação manual, pois pode determinar a disseminação da bactéria para a corrente sanguínea e evoluir para um quadro mais grave. É isso mesmo. Na nossa face, né, no nosso rosto, você vai ter lá vasos sanguíneos que muitas vezes levam para regiões profundas. Deixa eu imaginar que aqui seria um crânio e aqui seria a boca, tá? É muito mal feito esse desenho. Então, aqui no nosso face, nós vamos ter vasos muito simples, né, principalmente nessa área aqui do nariz, próximo da boca, que levam diretamente para um local ali que é muito próximo do cérebro. Então, é importante que você evite essa manipulação para evitar uma infecção maior. Fui de bola? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos continuar falando vídeos, né, sobre algumas infecções causadas sobre o estafelococcus. Então, se você gostou desse vídeo, quer assistir mais, clica aqui no canal e dá uma procurada nesse vídeo, até porque, nesses vídeos, porque provavelmente eu vou estar criando uma planilha, uma playlist, né, só com esse tipo de material. Beleza? Então, mais uma vez, se você não deixou seu like, deixe seu like. E se você chegou até aqui, muito obrigado. E até a próxima. Fui.